Oi meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim pessoal mais uma receitinha para esse canal gente olha e olha que receita hoje é daquelas em final do ano tá chegando e nada melhor do que a gente vai começar a se preparar na verdade hoje a gente vai fazer um panetone de forma delicioso tá bom e você já viram falar em panetone de forma Pois é então hoje vocês vão ver se vocês não viram ainda mas antes de vocês se vocês não fosse no canal você se inscreva totalmente não paga nada ativa o sininho deixa aquele joinha que eu ficar bem agradecida tá bom compartilhe pessoal com mais pessoas que puder tá me ajudando e vou pedir também para vocês que ela tá me seguindo na minha redes sociais que eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo tá bom e meus amores quero também aproveitar esse momento tão especial e agradecer a todos vocês que chegou comigo até aqui e os que vão chegar e espero que vocês continuem comigo tá bom para me dar essa força aí tá certo assim ó é só gratidão a Deus e a vocês tá bom então que Deus abençoe a cada um de vocês tá bom então vamos lá ver o que vai plantar Bora né pessoal vamos lá para os ingredientes tá certo ó eu tenho aqui pessoal uma pitada que eu vou usar uma pitada de sal quatro colheres de sopa de açúcar tá aí eu vou usar aqui ó uma colher de fermento para bolo bem cheia tá certo eu vou também vou usar 100 ml de óleo tá bom vou usar meia xícara de leite duas colheres de essência de panetone tá tem que ter tá bom para ficar o panetone de forma a gente tem que ter a essência também custa baratinho na lojinha de é artigos de festa que a gente colar essas coisas vocês acham tá bom tem aqui uva passa tá eu vou usar um tantinho bom e tenho também frutinhas cristalizadas tá pessoal também vou usar um tantinho bom tá vocês podem estar usando aí umas 70 gramas de cada tá bom então vamos lá peguei aqui os ovos vou começar a gente tá batendo os ovos tá ó vou bater os ovos vou apresentar agora o açúcar ó e a pitadinha de sal tá bom então vamos lá ó 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 Só uma pitadinha mesmo Quer colocar mais uma pitadinha? Tá? Pronto Vou mexer e agora vou colocar o óleo Deixa eu pegar o óleo aqui Ó pessoal, vou colocar o óleo Lembrando que é 100ml de óleo Tá bom? Aí Vou mexer aqui novamente Tá? Agora eu vou colocar aqui A nossa meia xícara de leite Tá? Ó Mexendo E agora eu vou começar a entrar com o trigo Tá certo? Ó De começo eu vou usar uma xícara E vou mexer Aí meus amores Eu vou usar ó Uma xícara Tá? Vou mexer E já vou preparar a segunda xícara Tá bom? Ó Já vou preparar aqui a nossa segunda xícara Tá certo? Aí Vou colocar aqui a nossa segunda xícara Já fiz a maior bagunça aqui Vou mexer Tá certo? Ó Agora E é assim mesmo o ponto dela Tá? Ó É assim mesmo, tá pessoal? E aí Ó Já começou a ficar pesado pra mim aqui Tá? Eu vou colocar agora o fermento em pó E a... Ah, desculpa pessoal Esqueci de colocar a essência Ó Deixa eu colocar aqui a essência Vou mexer Vou mexer Só que agora eu vou pegar a colher Tá? Ó Pronto Agora eu vou pegar a colher pra mexer agora o fermento Tá? Ou melhor Eu vou tentar mexer com o fuê mesmo Se eu não conseguir eu pego a colher Tá? Ó Bem cheia de fermento Tá? Colher de sopa, tá pessoal? Vou mexer agora aqui ó Tá dando pessoal Ó Vou soltar a massa aqui ó Ó E a gorinha Eu vou colocar nossas frutinhas Tá? E a frutinha eu vou mexer com a colher Tá certo? Ó Vamos lá Pessoal ó Já coloquei aqui as Nossas frutinhas cristalizadas Juntamente com a uva passa Tá? Vou mexer E vou tá despejando a minha forma de pão Tá pessoal? A minha forma de pão é grandinha Tá? Ó E vou levar pra assar Tá? Vou levar pra assar no meu forno a lenha Tá? Já tá aquecido a 180 graus Tá? Ó Então agora ó Mexeu bem Só vou despejar aqui ó Certo? Ó Fica muito bom Despejar toda aqui a nossa massa E aí pessoal Eu vou vir com a colher Tirar bem aqui né pessoal Que pode deixar Desperdiçar nada né A gente ia raspar até o último coisinha mesmo Vamos lá Agora é só a gente espalhar aqui na massa Na forma ó A nossa massa A gente vai espalhando assim ó Tá? E eu já vou levar lá pra assar também Olha só Tá certo? Ó É isso aí Vamos levar pra assar agora E assim que assar eu volto com vocês Vocês pessoal Olha o pé d'água que caiu aqui ó Tava quente Tava abafado Olha só É o que eu falo pra vocês Uma hora tá calor Outra hora já tá chovendo Olha a chuva meus amores Tá? O bolinho já tá terminando de assar Você ainda tem a fumaça lá ó Tá? Então Tá bom Olha só que delícia de chuva ó Pessoal já terminamos aqui ó Já assou o nosso panetone de forma Vou pegar minha manteiguinha aqui ó Vou passar por cima dele tá? Ó E assim Tá bem quente tá pessoal? Tá derretendo Como vocês tão vendo tá? Assim que esfriar Eu volto com vocês Cortando essa maravilha aqui Tá bom? Pra vocês verem bem de pertinho Como que ficou Beleza? Pessoal ó Já ficou prontinho aqui O nosso panetone de forma Tá ó Eu passei a faquinha aqui dos lados Pra poder tá desenformando aqui Tá certo? Olha só gente ó Tá? E agorinha Tá? Eu vou fazer uma foto E já volto pra degostar um pedacinho aí com vocês Tá certo? Vamos lá Ó pessoal Vou tirar uma foto Mas eu quero primeiro Tá cortando essa delícia aqui com vocês ó Olha isso ó Ó Tá ó Tá certo? Olha só Que maravilha tá? E agora Eu vou tirar uma foto Já volto com vocês Pessoal ó Vamos degostar com vocês ó Hum Hum Muito bom Hum Gente do céu Que delícia Muito bom Eu amo panetone com manteiga Não sei vocês Mas eu gosto Passar um pouquinho de manteiga aqui ó Hum Hum Não tem explicação Tomou o pé Cafézinho Um chazinho Hum Muito bom Muito Meus amores Meus amores super aprovado Passam Depois vocês me contam Ficou uma delícia pessoal Panetone de forma Tá bom? Vou ficando por aqui Como eu falei pra vocês né Vou passar uma manteiga Porque eu amo panetone com manteiga Gente Passar só um pouquinho de manteiga assim E eu gosto Eu gosto Tá? Quem aí tem essas ideias de Essas ideias meio que malucas aí Que nem eu Porque eu sou assim Aí eu vou passar um pouquinho aqui Pra me comer gente Nossa Tá muito top Tá muito gostoso Tá muito delicioso Então façam aí Depois vocês me contam Tá bom como que ficou Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau